E aí galerinha, aqui quem fala é o KW galera, estamos aqui na ostentação para falar que hoje tem o que? Haha, buildão Buildão da Galax Buildão da Galax, galera Mano, o que que vai acontecer? Deixa eu ver Quando vocês dão like no vídeo, olha o que que acontece O que? O que? O autentic Rota o abanho O que que acontece? Não aconteceu nada Caraca, o autentic virou Frozen galera E como vocês deram muito like no último vídeo de Buildão da Galax Voltamos aqui E vocês vão curtir essa partida Porque a gente fez o nosso A gente fez o nosso superior, é favorito A gente fez o que é melhor que a gente faz na vida É galera, a gente fez os Power Rangers Vocês vão ver aí quem ganhou E velho, ficou sensacional Galera, se você curtir já deixa o gostei Compartilha, é nóis Vai Vai Bom, galera, voltamos aqui O tema é Power Ranger Galera, deixa eu ver Cada um vai fazer um? Nossa Só bem, mano Mano, eu não vou nem falar Eu vou fazer o amarelinho Eu não vou fazer o beijo Não, eu não vou falar qual que eu vou fazer Porque o meu vai ser o mais legal Todo mundo já sabe o que você vai fazer Qual que é? Qual que é? Todo mundo Não precisa falar? Não, não precisa O cara que aqui fala ainda, né mano Já tá mais que óbvio Esse, esse Todo mundo já sabe o cara que saiu do armário, né velho Galera Galera Tá ligado qual que eu vou fazer, né velho Cara, eu só tenho que lembrar como é que é Eu tô fazendo um esquema que o Jazz me ensinou, velho É assim, né É assim Mano, o Jazzinho só, mano Só me dando aula, velho Vocês vão ver o que é o melhor Power Ranger do universo, mano Era o Vendão, mano Coitado, né velho Tá falando muito e fazendo pouco, velho É, mano, eu quero ver no final aqui Qualquer que vai ficar na frente de quem Eu vou ter que fazer Ah, beleza Mano, só pra fazer a perna do meu Power Rangers Eu já gastei uma hora Caraca Caraca Que birubara você tá jogando O cara tá jogando O cara tá jogando outro birubara aí, ó Esse focão O cara tá em Narnia já, mano Eu não tô entendendo Nossa, minha... é Tá, ok É, é, é Ficou mais... é É, tá bom, né Mano, eu vou ficar na sua frente Só falo isso Nossa, não, não Se eu perder pro cronoma Eu paro de jogar esse mini aí Eu paro de jogar Nossa, tá um desafio aí, velho Hoje é o famoso... Eu tô fazendo o famoso É o que tem pra hoje, né, velho Mano É aquilo, né Calma aí, calma aí Do jeito que o meu tá Você vai falar Spock, você não fez Power Rangers Você fez Megazord, velho Nossa Nossa, velho O cara tá falando muito Podia ter doido sem essa Podia, podia, mano Eu ainda vou colocar uma cor amarela legendário Pra eu já ganhar o legendário, né, mano Não, e eu, velho Ah, cronão Ô, cronão, não Ô, Spockão Você vai ver, mano O meu é o famoso O que é bom, tá ligado? Você vai ver o que é bom aqui, de verdade Meu Power Ranger Coitado, velho Mano, você nem tá ligado Cara, mano, o cara sonha, né, cronos Mano, na moral O cara sonha ser um cronos, né, velho Na moral Nossa, eu só não sei fazer olho, velho Você deu sonho Ih, velho, três minutos Eu tô no dedinho em mim É preto o olho, né, do Power Ranger Eu não lembro, cara Faz tanto tempo que eu faço Você tem ideia? Calma aí, olha a palavra Terminei Nossa Nossa O cara tá jogando top O cara não tá brincando, não, velho Agora ficou o pessoal Eu senti um pessoal Aí, vocês sentiram o pessoal aí também? Mano, o cara não tá brincando Ah Então você vai ficar do lado dele, TT Mano, eu tô muito do lado dele, e aí? E aí? Caraca É o build battle da Discord É o build battle da Discord, mano Na moral Mano, vocês estão ferrados Quando eu fizer o olho do meu Power Rangers Mano Só quando você fizer o olho O resto não tem importância Não é O olho é o principal, mano É o granfinato Eu tenho medo do autêntico, velho Sem porquê Todo chefe tem seu granfinale, né, mano? Vou demonstrar o meu, né, galera? Não, mano Eu vou ter que meter um outro Power Rangers aqui Porque, mano Eu tô tão bom que eu já fiz um, velho Mas Cali, na moral Começa no build A gente dá outra chance, cara Porque... Mano, ele tá duvidando Ah, não, velho Na moral, velho A gente dá outra chance Mano, a hora que você tomar A hora que você tomar Um belo daquele, né Tapa na bunda, né, velho Do meu Power Rangers Tu vai chorar, velho Caraca, meu Tá quase o Homem-Aranha aqui, velho Caraca, velho O vermelho, né? Como assim, mano? Você vai ver, mano Que você tá zoando aí Você vai ver o que é Power Rangers de verdade, velho Mano, o meu Power Rangers é força Minecraft Já viu esse episódio? É novo, hein? Esse é novo, velho O meu aqui, velho Você vai ver aqui Mano, eu tô... Mano, na moral O cara é pro, velho Pra você ter ideia O meu tem até uma historinha, cara O quê? Nossa, o que é? O cara tá fazendo historinha O cara tá fazendo historinha Eu também não tô entendendo É, então Eu não tô entendendo, né Não tô entendendo O que ele tá querendo dizer Eu também não tô entendendo, Crono Juro pra você que eu tô entendendo O meu Power Ranger Você vai entender, mano Ele tá representando Todos os Power Rangers Que já se foram Caraca, o cara tá fazendo Todos os Power Rangers, velho Filósofo ali, né, velho Crono, o cara tá fazendo Todos os Power Rangers Toma cuidado Mano, eu tô fazendo Tô tentando fazer meio aqui Mas tá difícil, velho Ah, velho Um minuto, mano Um minuto Caraca, velho Agora tem que sair Esse Power Ranger, velho Nossa, mas ficou legal Ficou bacana Ficou do jeito que eu queria Melhor Power Ranger ever Nossa, você tá falando Tá no lugar errado então, né, mano Nossa, velho A do Mias tem essa, né Vamos ver Quem vai ganhar essa bagaça Mano, eu tô ficando atrás Eu me mato, velho Nossa, velho Na moral Na moral, mano Na moral, velho Na moral O meu tá muito escroto É que assim, ô Cronos O Cauê é café com leite Ah Mano, na moral, velho Mano, vocês vão engolir muito a minha Mano, na moral, velho Ficou muito palas o meu, mano Mano, o meu ficou muito Vou botar até uma Mano, é sério Se o Cauê ficar na minha frente Eu faço qualquer coisa que eu quiser Nossa, mano Nossa Galera, é o desafio, hein Senti desafio, hein Senti desafio Ó, os caras Tá peidando aqui Tá peidando O meu não tem como, não, velho O meu tá muito bom Mano, o meu fica Ai, meu braço tá muito pequeno Tô pensando no cotoco Peraí Ih, velho Ih, virou cotoco Aí, caraca Ah, droga, velho Caraca, no... Caraca, mano O que é isso, mano? Ó, o tenizinho Ó, o tenizinho Eu encasguei aqui, mano Meu Deus Vai dar um super popão, né, velho Eu dei ok pela amizade O que é isso? Ah, não Ah, não, velho Não acredito, não Nossa, não É que eu toco isso aqui Merece um super pop, né, velho Nossa, eu tô engasguei, velho Tô engasgado aqui, velho De tanto, mano De tão ruim que ficou do crono Oi Nossa, mano Pegasord é você? Que que é isso? É um mer... É Totality Nossa, super pop, velho Muito feio, mano Caraca, mano Muito feio Ó o meu Ah Todos os Power Rangers As energias deles ali no topo Legendário, velho Ok, é Aquele é ok, né, velho Não, para Cara, olha os seus recalcados Mentira, dei epic Dei epic Ficou muito bom Ficou muito bom Porra, que que... É Darth Vader aqui? Mano Parece o Homem-Formiga, velho Caraca, mano Mano, na moral, velho Que que é isso? O cara fez uma faquinha de cortar pão O cara fez uma faquinha de cortar pão, mano Que isso? É Karate, mano? É um Karate, mano Mano, na moral Não tem como a gente perder isso, velho A gente vai ficar na frente, velho Não é possível Mano, os caras fizeram Karate, mano Tudo menos os Power Rangers, né, mano? Nossa, velho Nossa, velho Os caras não sabem brincar É um ET, mano Os caras, velho É o Flash, mano Que ele fez aqui um raio no meio Ai, ai Não, a cabeça torta A torta e a cabeça Nossa, velho Não, mano Nossa, muito feio, mano Muito ruim, mano Vamos ver o pai Cadê o pai? Legendary Que isso? Que isso? É o mal É o homem mal Que isso? Nossa, vou dar um super, super Mano, não Fala aí, mano E o peido ali, velho Na moral Mano, então é o peido sônico, velho Mano Por favor O que, mano? Não, aqui ele tá com torcicola Ah, não, velho Os caras tá com velho Ah, vai tomar banho, não Ixi É um lobo isso daqui, velho Que que tu fez aqui? Mano É um lobo, galera Que que é isso? Tava terminando, mano Não tem ouro Que isso? Ah, eu fiquei atrás do Power, velho Mano Eu fiquei em segundo Chupa Chupa Chupa, Brasil Certo, mano O pai é o pai, mano O pai é o pai, velho Mano, eu entendi que é ruim pra caramba Galera, eu fiquei em segundo Mano Era pra eu ficar em primeiro Porque aquele Cara O que que ele ganhou, velho Eu não entendi, não Vocês entenderam aí? Alguém entendeu? Não sei, velho Mano, impossível, galera Bom, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, galera Se vocês gostaram Cliquem no gostei Compartilhem as redes sociais E comentários que acham Qual Power Ranger ficou Pra vocês o melhor, tá? Lembrando que não vale votar no Authentic, tá? Porque ficou muito Ah, o meu ganhou, mano Não, o seu parecia um lobo, mano O meu ficou melhor Ficou muito lobo, galera Bota aí nos comentários O que você achou o melhor Que a gente vai falar no próximo vídeo E tá isso, galera Muito obrigado É nóis Tchau Parou Parou Tchau Tchau Tchau